Música Guantizando na área galera, beleza? Hoje finalmente saiu a atualização, a gente vai ter mudanças aqui na jogabilidade do jogo E vamos comentar sobre os tópicos aqui que eles anunciaram Eu estou fazendo esse formato sempre que eu faço um vídeo informativo Ou trazendo alguma coisa pra vocês, eu faço esse formato de jornal aqui na tela que vocês estão acompanhando Tá toda a matéria escrita aqui do lado e a gente em algumas partes vamos ler E outras partes vamos simplesmente comentar Então pra quem quiser ler tá toda a matéria aqui e vamos comentar Galera também, eu não fiz lives nas últimas semanas por causa daquela semana de Natal, Ano Novo Que é uma loucura e esperando essa atualização Então a partir de agora, todas as quinta-feiras a gente vai voltar com as lives normalmente A partir das 8 horas ou 8 e meia como sempre é, beleza? Então cara, a primeira coisa que eu quero comentar aqui sobre as regras do Mulligan que mudou Que talvez seja uma coisa muito interessante aqui, uma das mais né Bom, agora o Mulligan vai ser diferente A gente vai ter Mulligans predestinados Por exemplo, a gente vai ter dois Mulligans na primeira rodada Dois na segunda e dois na terceira Então nossos líderes agora não mandam mais uns Mulligans no nosso deck, beleza? Isso eu achei uma coisa interessante, achei bem legal E ainda quem começar vai ter vantagem de um Mulligan a mais como sempre foi Então pra quem começar vai ter três Mulligans na primeira Dois Mulligans na segunda E dois Mulligans na terceira Pra quem não começar vai ser dois, dois e dois Então a gente mantém essa vantagem de quem começa, é bem interessante Eu gostei, eu gostei, deixa bem justo, deixa bem parelho isso Eu achei bem legal Uma coisa que eu queria que caísse no Gwent Que eu queria desde que lançou o Homecoming E eles não falaram nada nessa atualização Que eu tinha muita esperança que fosse acontecer e não aconteceu Foi do limite de cartas na mão O limite de cartas na mão não foi tirado Isso eu quero que morra o mais rápido possível no Gwent Porque eu acho que quebra muito o jogo Eu não gosto desse limite de cartas na mão Deixa o segundo round, um round de descarte E um round inútil pro jogo Se tu não tentar o 2-0 Então isso eles não tiraram Eles requerimentaram aqui uma nova solução Então caras, comentem aqui O que que vocês acham? Queriam que tivesse sido tirado o limite de cartas na mão Assim como eu Ou vocês acham que o limite de cartas na mão está ajudando o jogo? Bora bombar esse chat aí galera Vamos deixar esse chat cheio de comentários aí Que eu vou sempre estar respondendo E a gente vai conversar sobre o nosso querido amado Gwent Beleza? Então aqui, o que que eles fizeram? Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês Os jogadores podem comprar no máximo 3 cartas no começo da segunda e da terceira rodada Beleza? Considerando o limite da mão Para cada carta que o jogador deixar de comprar por conta do limite de 10 cartas na mão Ele receberá mais uma segunda chance na mesma rodada Então, o que que seria isso? Digamos que eu tenha 10 cartas na minha mão E 3 cartas minhas não podem mais ir pra minha mão O que que vai acontecer? Eu vou receber 3 3 fucking money guns a mais Naquele determinado round Então, isso é uma coisa que eu estou em dúvida Por que? Eu vou dar aqui pra vocês dois exemplos O primeiro É uma coisa interessante É uma coisa que vai te suprir Digamos, aquelas cartas que tu perdeu Tu vai poder reapoiar Deixando uma mão muito boa Mas, como eu realmente estou achando que vai ser Eu acho que vai ter jogadores que vão premeditar Premeditar essas cartas serem queimadas Deixar pelo menos uma ou duas cartas serem queimadas Pra ter esse money gun a mais Então, talvez o jogo possa ser meio que burlado de propósito A gente deixar isso acontecer pra ter os money guns a mais Premeditar isso, vocês compreenderam? Premeditar essa jogada Eu acho que isso pode acontecer Eu acho muito possível Isso comentem se vocês concordam comigo Com certeza vai ter muitos garotos espertinhos Que vão tentar planejar um deck Pra deixar essas cartas serem queimadas de propósito E pra ter money guns a mais Pra tocar quase toda a mão Imagina a gente ter, sei lá, 4 money guns pra usar num round só Então é insano Pode ser um 2-0 surpresa que o cara não espera Então, isso é uma coisa que eu quero ver o que vai rolar, cara Se vai dar merda Aquele sensorzinho de vai dar merda Vai Tá aliviado Mas comentem o que vocês acham sobre isso, beleza? Próximo tópico aqui eu achei muito interessante Talvez seja o que eu mais gostei dessa atualização Que os líderes agora vão mandar Na nossa provisão Então, agora a gente tem 150 Como diz aqui, ó Líderes agora afetarão o custo de recrutamento O valor base de todos os baralhos é 150 E o nosso líder vai acrescentar a mais Pra gente completar a nossa provisão Então isso é bem interessante Isso é bem legal É uma saída pra usar os líderes E eu gostei, caras Eu achei isso bem interessante Então a gente tem aqui Várias coisas Eles deram aqui poucas mudanças E as novas provisões dos nossos líderes Então vamos conferir aqui, ó Primeiramente, Reinos do Norte Teve uma mudança, né? Agora o Fetúlio redefini o poder Ao se transformar Isso é interessante, se eu gostei E o Propego também faz a mesma coisa Então agora a gente pode Redefinir o poder deles Ao se transformar como era Isso é um like absurdo, caras É muito interessante isso A gente vai ter as novas provisões, né? O Rei Helsing, 17 A Ada, 16 O Demavid, 16 também O Fall Touch, 13 Agora é uma coisa interessante A gente tem a Etienne aqui Porque eu fiquei olhando Etienne, como assim, velho? Só que eles se esqueceram de botar O tópico de Scoia'tael E eles botaram tudo junto Com o Reinos do Norte Na matéria Então olhei Etienne, mas que porra é essa, mano? Daí que eu me liguei Que tá faltando o tópicozinho de Scoia'tael, beleza? Então... Agora, Scoia'tael, tá? A gente vai ter Etienne, 19 Então, para tudo Para tudo que é Scoia'tael Cara, Scoia'tael Sempre consegue, cara Sempre consegue alguma coisa Jesus amado Jesus amado Meu senhor amado 19 é a maior provisão de todas De todas aqui, cara Scoia'tael sempre na frente, cara Como é que pode? Cara, a CD A CD dá privilégio para Scoia'tael Descarado agora Não tem que dizer que não Tá, daí você vem agora Ah, Swede Mas a líder faz 4 pontos, cara Dá 4 kicks Mas, cara Não é assim que funciona Porque a líder vai ser jogada com outra carta Não é 4 pontos Esses 4 pontos dela Podem fazer 30 pontos Podem fazer 40 pontos Como assim? Vocês estão se perguntando Seguinte A gente pode combar ela com o Chirro A gente emparelhar Sei lá 3 cartas do nosso oponente Ele já tinha 3 para tomar o Chirro Vai levar uns 30 de dano A gente pode usar ela No Regis também E emparelhar uma fileira inteira Para ser destruída Dá uns 30 pontos Então não é assim, caras Essa líder Ela é muito forte É muito forte Não se iludam Não se iludam com ela Sendo 4 de valor Ela não é 4 de valor Porque ela vai ser jogada Com outra carta É uma jogada composta É exatamente o lance do East Junto com a Junta A gente usa o East Pega a Junta Só que a gente joga O Espelho de Becker Em seguida É 18 pontos essa jogada O líder East Com essa jogada Faz 18 pontos Então ela A Etnê Ela pode fazer uns 20 30 pontos tranquilo Com 19 19 a mais de provisão Então a gente pode Tirar uma carta bronze E botar uma ouro a mais No deck Caras Meu Deus do céu Caras Isso é insano Isso é insano Tá, continuando agora Respira Esse Quester me deixa puto Sempre tem vantagem Como é que pode isso O Brewer O Brewer 15 Filavandrel 15 E a Francesca 13 Agora a gente vai aqui Pra Nilfiger Então o Leto Perdeu a sua habilidade Porque ele seria Muito roubado Com as novas provisões De agora E eles foram lá E botaram ele Com base 9 Que sei lá Não tiveram ideia Pra botar algum efeito Bota base 9 Não tem sentido isso Sei lá Sei lá Ele tá ali Beleza Base 9 Ninguém vai usar Deixa lá o Leto Parado Só tira o efeito Beleza Tá Os líderes agora A gente vai ter O Morvan Com 18 A gente vai ter O Calvete Com 15 A gente vai ter O Emir Com 14 E a gente vai ter O líder Que muita gente Não gosta E muita gente Dá hate Também O Urzupador O Urzupador Vai ter 10 Ele vai ser O nosso líder Com menor Que vai dar A menor provisão Até agora É justo Isso Com certeza É justo Muito justo E eu achei Que ficou bem Balanceado Isso aí Show de bola A gente vai ter Agora uma coisa Que eu sempre quis Aqui olhando Nas neutras Agora a Cyril Ela vai ter 2 turnos Para ativar O efeito dela Finalmente Porque essa carta É roubada Para um caralho Quem usa essa carta Meu Deus do céu Não merecia GG Nunca mereceu Mas agora Ele deram Uma nerfada Nela E finalmente Ela ficou Uma carta jogável O custo dela Abaixou de 15 Para 11 Então achei Injusto Tá Show de bola Monstros A gente vai ter Agora o nosso Espírito do Bosque Com 16 A gente vai ter O Eredin Com 15 A gente vai ter Um Asenho Sonegado Com 14 E a Aracna Rainha Com 12 Esquere que a gente Não teve nenhuma mudança Em nenhuma carta A gente só teve As novas provisões Que o Uncry Tá 17 A gente tem o East Com 15 A gente tem o Howard Com 14 E a gente tem o Bran Com 13 Então as provisões Todas eu achei Bem interessante Tirando a Etineco Achei roubada Pra caralho Principalmente No Urzupador Tá bem interessante A nossa menor provisão Até agora Eu achei justo isso Então caras Comentem aqui O que vocês acharam Eu achei demais Esse sistema de líder Mudar na provisão Achei muito interessante Vai acrescentar Muito no jogo Faltou o limite De cartas na mão A gente vai ter Também novos líderes E eu não sei Por que eles não lançaram Os novos líderes Junto com a atualização Então não sei E caras Um spoiler pra vocês Amanhã vai ter Deck de Escoietel Aqui do Guantizando O Bruno começando Com a putaria Ele fez um deck De controle Que eu já Foco no Ojo do deck Então acompanhem Caras O Bruno Tá trazendo um deck Bem legal pra vocês Que gostam de Escoietel Vai sair amanhã E o próximo deck Será eu que vou fazer Então já com as provisões Alteradas Qualquer coisa Comente aqui nos comentários Eu tô sempre ajudando Se inscreva no canal Deixa seu like Principalmente Deixa seu like Pra ajudar E sempre comenta Nos vídeos Caras Comentar no vídeo Dá mais moral Pro nosso canal E então Um abraço A todos Eu fui